Temos muito a conversar com o nosso Andreasa, começando por uma decisão do ministro Luiz Fux de delimitar o papel das Forças Armadas, atenção, e a nota do governo em resposta. Como é que você analisou aí esse novo capítulo, desse momento em que a gente está vivendo, Andreasa? Bom dia pra você. Bom dia, bom dia pessoal, bom dia a todos, boa semana, bom dia pra você, Megali, pro meu chapa Felipe Bueno, saudade, e especialmente para Sheila Magalhães, deu um tapa no visu, hein? Tapa no visu. Tapa no visu. Finalmente chamou de horrorosa antes, né? Sexy sem ser vulgar. Não, de jeito nenhum, e brilhou intensamente sábado na tela da Band, tá, que eu acompanhei. Imagina, são seus olhos. É o seguinte, pessoal, tem que elogiar a chefe, mas são elogios justos. Sim, eu sei, eu sei de tudo isso. Não, mas é justo. Pessoal, é o seguinte, vamos fazer um histórico aqui dos últimos acontecimentos, porque, no final das contas, culminam na prisão da Sarah Winter, né? Tem uma história aí a ser contada. Na sexta-feira, o ministro do Supremo, Luiz Fux, próximo presidente do tribunal, delimitou, o que é uma obviedade, a interpretação da Constituição no que se refere às Forças Armadas, o famoso artigo 142. Não são o quarto poder, não são o poder moderador, não podem interferir em outro poder. Tudo isso por causa de uma prerrogativa do presidente, que é real, que o autoriza a empregar as Forças Armadas, mas numa compreensão que foi deturpada, porque ele pode, sim, empregar as Forças Armadas, mas não contra os outros dois poderes da República. Chegaremos lá. A resposta do ministro Fux é a deturpação bolsonarista do artigo 142. Como eu falei, o artigo 142, tão falado, nunca se falou tanto sobre esse artigo, sem que o artigo tivesse sido lido. O artigo fala em autoridade suprema do presidente da República sobre as Forças Armadas. E isso passou a ser interpretado, e a própria essência do bolsonarismo, como uma espécie de gatilho que explicaria uma hierarquia entre poderes. Como o presidente deteria o controle sobre as Forças Armadas e a autoridade para o emprego das Forças Armadas, essa seria a condição porque haveria uma hierarquia entre os poderes e não um equilíbrio entre eles. Vocês podem perceber, o ouvinte pode perceber, esse é o fundamento do discurso bolsonarista. Um inconformismo com o fato de que, tendo sido eleito por 57 milhões de votos, o presidente ainda assim não tem mais poder do que os outros poderes da República. O artigo 142, na compreensão bolsonarista, seria o gatilho para que, sim, o presidente, que falaria diretamente com o povo, pudesse exercer a sua soberania subjugando os demais poderes. Isso está na ordem do dia. O conteúdo da decisão do ministro Luiz Fux é impecável. Eu só não entendo, e volto aqui ao tema, por que a pressa? Por que correr para uma liminar? Por que não proteger o Supremo Tribunal Federal, como eu falo sempre aqui, e dar carne à decisão, chamando, levando, pedindo urgência, convocando os ministros, levando a decisão? Imagine essa decisão, a partir do voto do relator, do Luiz Fux, imagine essa decisão ecoando no plenário, num choque de plenário, no colegiado, evitando aquilo de que falo sempre aqui. É correto, é legal, é legítima a decisão monocrática. Mas nós estamos, no Brasil, tomando muitas decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal. O que, diante de um populista autoritário como Jair Bolsonaro, equivale a levar a disputa para o corpo a corpo, personalizar, fulanizar. Não há necessidade disso. Há um discurso golpista, bolsonarista, não há? Eu acabei de descrever. É claro que há. Mas nós estamos na iminência de um golpe? Não estamos. Então, por que essa pressa em tomar uma decisão individual, expondo o tribunal, por melhor que seja a decisão? Isso é o que se refere à questão Luiz Fux. Em seguida, e aí chegamos ao ponto grave, em seguida, minutos depois, como se já estivesse pronta, veio uma resposta que tem um tom ameaçador do presidente Jair Bolsonaro. Mensagem subscrita, nota subscrita por um outro general, Hamilton Mourão, mas sobretudo pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, que é simplesmente o líder, o comandante, objetivo das Forças Armadas, ministro da Defesa e general. E o que diz a nota, o trecho que importa? As Forças Armadas não cumprem ordens absurdas, como, por exemplo, a tomada de poder. Também não aceitam tentativas de tomada de poder por outro poder da República, ao arrepio das leis ou por conta de julgamentos políticos. Vejam, muitas pessoas apontam dubiedade aqui. Para mim não há dubiedade nenhuma no que vai contido aqui. Por exemplo, o impeachment, o processo de impeachment, nós temos uma história recente a esse respeito, tem o Collor e tem Dilma Rousseff. O impeachment é um julgamento político, ocorre no parlamento, no Congresso Nacional, mas com o controle constitucional do judiciário, do Supremo Tribunal Federal. A sessão, inclusive, no Senado do impeachment é presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Foi assim, aliás, com vários equívocos, no impeachment de Dilma Rousseff por Ricardo Lewandowski. Naquela ocasião, muita gente, como ainda hoje, apontava a um golpe contra o presidente Dilma Rousseff. É questão política, disputa política, forças políticas se chocando. E as forças armadas corretamente não se manifestaram, corretamente não se meteram naquilo ali. para dizer o que é, o que não é, julgamento político e questionar decisões do parlamento de um poder da República à luz da Constituição, longe de qualquer arrepio da lei. Por que agora, quando nem sequer há um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro instaurado, por que as forças armadas, na figura do seu ministro da Defesa, subscrevendo essa nota, se antecipam para criminalizar um processo e colocá-lo em suspeição? Um processo que nem existe. As forças armadas são órgãos de Estado. Se comportaram como tal no impeachment de Dilma Rousseff. Agora, ao fazer isso, e por isso não há dubiedade nenhuma, por isso para mim é muito claro, as forças armadas se comportam na figura do presidente da República, na figura do ministro da Defesa, como não órgão de Estado, mas como instrumentos de um governo, do governo de turno. Isso é gravíssimo. Outra coisa, o governo, arrastando as forças armadas, está dizendo que um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, poderia ocorrer ao arrepio das leis e ser tentativa de tomada de poder? É isso mesmo que está dito nessa nota? Eu estou perguntando, mas eu respondo. É isso mesmo que está dito? Vamos lembrar, portanto, também, recentemente, o exemplo do julgamento da chapa Dilma e Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Houve esse julgamento altamente controverso, coberto pela imprensa, com muita discussão jurídica a respeito, e em nenhum momento se ficou tratando de possível golpe havido ali, em nenhum momento as forças armadas, isso que importa, porque as forças políticas podem dizer que há golpe, podem acusar, podem ir para o pau, podem fazer o que quiserem. É do jogo, podem esticar a corda, não é, General Ramos? A oposição pode esticar a corda. Quem não pode esticar a corda é o governo, segundo o meu entendimento. Mas, naquela ocasião, no julgamento da chapa Dilma e Temer, as forças armadas corretamente não se manifestaram, não entraram no jogo, porque são órgãos do Estado. Por que agora, e há processos contra a chapa Bolsonaro-Mourão no TSE? Por que agora as forças armadas se posicionam dessa forma? Que mensagem passam para nós, se não de que tem lado? Isso é muito grave. Vejam, para concluir, pessoal, desculpa, mas é muito importante. O que disse o General Ramos, perguntado a esse respeito, na entrevista que circula esse final de semana, na revista Veja, não é plausível achar que um julgamento casuístico possa tirar um presidente que foi eleito com 57 milhões de votos. Veja o que eu digo, a hierarquia, a ideia de que o presidente da República, porque eleito, não está submetido à Constituição Federal. Aí o repórter pergunta, mas o que é julgamento casuístico? Um julgamento do TSE que não seja justo. Vejam que coisa incrível. Depois continua a resposta, aí ele vai se enrolar um pouco mais. Mas um julgamento do TSE que não seja justo, o General Ramos. E quem determina um julgamento que não seja justo, são os militares, são as Forças Armadas, é o senhor, é o poder moderador? É muito grave o que está acontecendo no Brasil e é preciso esclarecer que não há dubiedade nisso aqui, não. É uma mensagem direta e tem conteúdo de ameaça, sim. Andresa, por motivos de sufocados pelo relógio, o assunto Mansueto Almeida, que deixou o governo, secretário do Tesouro Nacional... Anunciou, ele ainda não deixa, efetivamente, pelo que eu vi, mas anunciou, cai fora. Mas um dos esteios econômicos importantes ali vai deixar o governo... Esse assunto a gente pode abordar com mais cuidado amanhã. Pode ser? Teremos tempo, teremos tempo para isso. Um beijo, então. Boa semana. Beijo, pessoal.